o canal da gravação em metal olá bem vindo mais uma vez ao canal da gravação em metal hoje a gente é o tutor online nesse vídeo vou falar sobre a etapa da revelação com emulsão passo 5 a emulsão na chapa está então queimada e bem seca adequadamente a chapa fica com uma camada protetora dura e dourada essa é a emulsão queimada na primeira etapa agora coloque a placa então na mesa de luz para isso abra a tampa de vidro da mesa de luz e coloque a chapa no centro da tampa da mesa de luz pulverize um pouco de talco sobre a chapa não muito espalhe o talco com o seu dedo passando o bem de leve sobre a chapa espalhe o talco pelas beiradas da chapa e pelas pontas onde a emulsão ficou falha mas não carregue muito de talco pode ser que fique algumas bolinhas ali mas não tem problema nisso mas para que tudo isso para que o talco bem esse processo é feito para que a cola da emulsão não grude no fotolito e nem no vidro espalhe o talco sobre a chapa e passe nas pontas dela onde ficou sem proteção usando uma panela limpa retire o excesso de talco para fora da chapa batendo o ar na chapa e na mesa passo 6 coloque e posicione o fotolito impresso em cima da chapa encaixando-o bem ao centro dela o fotolito tem que ficar na posição normal da arte não ao contrário ou invertido nesse caso porque nessa mesa de luz a lâmpada fica na parte de baixo onde o tampa é giratória e se a luz fosse também em cima seria o mesmo processo observe se ficou alguma imperfeição ou ponto ou um furo na película da chapa e se ficou posicione o fotolito em cima dela de modo que nenhuma letra ou imagem fica em cima dessa imperfeição furo etc isso de ficar falhas ou furos pode acontecer caso tenha poeira na emulsão ou a chapa não foi devidamente desengrachada pronto passo 7 posicionado corretamente o fotolito sobre a chapa baixa a tampa de vidro e trave as laterais dela ligue o motor de vácuo para pressurizar a chapa chapa e fotolito na mesa de vidro deixe puxar o ar todo até que a chapa e o fotolito fique bem presos observe o pandeiro do relógio de vácuo vai chegar a 500 e a chapa vai ficar bem prensada com o fotolito pressurizou ok passo 8 ligue a luz a chapa na mesa de luz está prensada com o fotolito fotolito está seguro agora vire a tampa giratória de vidro da mesa para baixo e trave a posição da tampa assim o lado da mesa de vidro onde está a chapa e fotolito vai ficar exposto à luz deixe portanto revelar deixe a chapa exposta à ação da luz por quatro minutos nem mais nem menos que isso essa mesa de luz tem 3 lâmpadas grandes de mercúrio de 200 watts a chapa coberta com o fotolito fica exposta na luz isso faz com que ela revele a imagem preta do fotolito na chapa e esse é o processo de transferência de imagem do fotolito para a chapa no tempo que você espera a chapa revelar na luz você vai na bancada de jornal e coloca alguns jornais abertos em uma ponta da mesa deixe alguns pacotes de jornal velho embaixo da mesa também estocada para você ir utilizando você vai usar esses jornais para enxugar a chapa depois que revelar na água passou os 4 minutos desligue a luz vire a tampa de vidro para cima novamente e destrave desligue o vácuo espere que a mesa solte a tampa mesmo depois de pressurizar a tampa ainda pode ficar presa bem eu usava uma chave de fenda onde a fincava numa lateral da tampa para que ela abrisse ela prendia e eu a abria à força pelo menos a que eu usava era assim então você abre a tampa através da luz retira o fotolito utilizado e se não for utilizá-lo mais ou coloque em uma caixa de fotolitos usados a chapa foi então mais uma vez queimada dessa vez pela ação da luz observa que a imagem da placa já aparece feito uma marca d'água uma imagem bem sutil eu espero que tenha gostado desse vídeo para contribuir continue se inscreva deixe um joinha para que o youtube leve o conteúdo para mais pessoas e ative o sininho para que seja avisado novos conteúdos até o próximo vídeo tchau tchau